Olá, meu aluno! Olá, minha aluna! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma questão de matemática que chega aqui no nosso canal, mais uma vez com a Banca SES Grã-Rio, desta vez envolvendo frações. Então você aperta pause no vídeo, lê a questão, responde e depois volta pra cá. Então vamos lá, resolvermos juntos a nossa questão da Banca SES Grã-Rio. No Brasil, é utilizado um combustível único no mundo, pois trata-se de uma mistura de 76% de gasolina e 24% de álcool etílico, o etanol. É correto afirmar que a razão entre a quantidade de álcool, 24%, e de gasolina, 76, em 1 litro de combustível brasileiro, é expressa pela fração. Então vamos lá, questãozinha simples, é de ser arrematada. Então, para construirmos a razão que é solicitada no enunciado, devemos manter a mesma ordem que está colocada. A razão entre a quantidade de álcool e de gasolina. Então eu tenho 24% de álcool e 76% de gasolina. Esta é a razão, seguindo a ordem expressa no enunciado. Então temos a seguinte fração, 24 sobre 76. Vamos simplificar e encontrar a fração irredutível, que será o nosso gabarito. Então primeiro eu simplifico por 2, 24 dividido por 2 é 12, e 76 dividido por 2 é 38. A gente vai simplificar novamente por 2, 12 dividido por 2 é 6, 38 dividido por 2 é 19. Então encontramos a nossa fração irredutível, 6, 19 alvos, 19 é número primo, e não é possível encontrar um número que seja capaz de dividir simultaneamente o 6 e o 19. Portanto, temos o nosso gabarito na tela, letra D. Espero que você tenha entendido, nos encontramos em um próximo vídeo. Valeu! Tchau!